Música Boa noite Sejam muito bem-vindos ao Festival de Folclore E eu inicio pelo Rancho Folclore Santiago do Lubão Rancho da Caça Vai dirigir-vos algumas palavras o José Mário Muito boa noite a todas Meus senhores e minhas senhoras É com enorme prazer que o nosso grupo E todas estas entidades, todos os grupos de folclore que estão aqui presentes Vê com bons olhos este belo arreal Queremos agradecer a todas as entidades aqui presentes Queremos agradecer a todos os grupos de folclore Que cá estão para mostrar aquilo que melhor sabem fazer E queremos também agradecer a todos pela vossa presença Porque o facto de vocês cá estarem é muito importante para nós Tanto para a realização desta que é a 19ª Mostra de Artesanato Mas também com uma 37ª noite de Festival de Folclore Não me vou alongar muito Espero que tenham uma grande noite de folclore E acima de tudo que se divirtam, que gostem E muito obrigado a todos pela vossa visita Muito obrigada ao José Mário E chamo-me Joaquim Tavares Federação das Coletividades Cultura e Recreio do Conselho de Santa Maria da Feira Joaquim Tavares com as palavras também Muito boa noite a todos Permitam-me que cumprimento a senhora representante A senhora vereadora da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira O senhor Presidente da Junta O senhor representante do CIOF Da Federação Portuguesa de Folclore E da Confederação Da Confederação Portuguesa das Coletividades E permitam-me que cumprimento todo O senhor representante do Reino de Folclore de Santiago de Lobão E nele cumprimentar todos os membros diretivos Associados e demais ativistas E para vocês uma boa noite E sobretudo uma boa noite de folclore É muito bom voltarmos a reencontrar-nos nesta noite Para assistirmos e para participarmos Na demonstração de uma das áreas mais importantes da cultura portuguesa O folclore e a etnografia Na verdade é bom que se diga Que aqueles grupos que nos vêm visitar De quem eu também cumprimento Espero que tenham feito uma boa viagem Eles que representam as suas regiões Como se canta, como se dança E sobretudo eles transmitem-nos aqui Aquilo que são as tradições mais vivas As tradições mais ancestrais do nosso povo Assim como o Rancho Folclórico de Santiago de Lobão Esta gente generosa Esta gente que empresta a esta vertente da cultura Todo o seu talento, toda a sua capacidade E sobretudo toda a sua generosidade Merecem o nosso apoio Deviam merecer o apoio constante Dos nossos responsáveis políticos Os autárquicos locais Que naturalmente fazem o que podem, acredito O poder concilheiro e o poder governamental Que muitas vezes esquecem esta área da cultura E meus caros, é preciso É preciso apoiar É preciso perceber que estamos perante Uma vertente da cultura Que é tão, tão, tão importante Que nos remete às nossas raízes mais profundas Que deve ser muito acarinhada Muito apoiada Que seja uma grande noite de folclore E certamente vai ser Meus parabéns ao Rancho Folclórico de Santiago de Lobão Por todo o trabalho que têm feito Eles são naturalmente uma das coletividades Associadas da Federação das Políticas de Cultura Santa Maria da Feira E eles emprestam uma alta colaboração Naquilo que é a cultura no nosso território Obrigado a todos eles Obrigado pelo seu trabalho Boa noite a todos Uma grande noite de folclore Muito obrigada E a senhora Maria Lía Pilar Rodrigues Federação do Folclore Português Conselheira Técnica da Federação do Folclore Português Da região do Algarve Muito boa noite a todos Quero agradecer a nome da Federação do Folclore Português O convite feito para estar aqui esta noite neste festival E quero dar-vos parabéns à organização Pelo modo como tem corrido esta tarde Aliás este dia que fomos muito bem recebidos Em todos os modos Porque já estamos cá 10 de manhã Uma boa noite a todos Desejar uma boa atuação a todos os grupos E dar-vos parabéns a todos os grupos Pelo trabalho que fazem Na preservação da cultura tradicional E popular E popular do portuguesa Muito obrigada Obrigada, muito obrigada E a Confederação Portuguesa das Coletividades Do Cultura, Recreio e Desporto Adelino Soares Boa noite a todos Senhora Vereadora Senhora Presidente da Junta Senhores representantes das associações aqui presentes Da FECO Feira Da Senhora Técnica Que vem diretamente do Algarve O Senhor Fernando Monteiro Que tive agora o prazer de conhecer E também conhecer outra atividade Que me passava ao lado Segundo a comunicação que tivemos Ao Ganhos Folclore da Casa Deputado Santa de Lubão Gostaria de agradecer a todos os grupos Aqui presentes E é sempre nossa função Aqui realçar o trabalho Do movimento associativo É bom que todos reparem Que esta coisa não está a acontecer por acaso Há aqui o empenho De dezenas e dezenas de associativistas Venham eles diretamente do Algarve Porque muitos deles também vão dançar Para além de participarem Nas suas direções Nas suas atividades Na discussão dos seus problemas Mas depois também ainda são capazes De subir ao palco para dançar E para oferecerem esta nossa cultura Do folclore português A todos eles é necessário nós vermos Que são dirigentes que o fazem Completamente gratuito Que perdem muitos dias, muitas noites Para pensar no que é que vão fazer amanhã É este trabalho que nós temos que realçar E é bom chamar a atividade de todos Os que possam apoiar o movimento associativo Não só pelos jovens que aparecem envolvidos Nós há pouco tivemos ali assim no jantar que tivemos A quantidade de jovens que aparecem envolvidos É bom para o folclore português É bom para a cultura portuguesa É bom para o movimento associativo Os nossos parabéns Gostava só de realçar aqui o facto de estarem aqui assim Um rancho que vem diretamente de Lagos Lagoa Lagos do Algarve E outro que vem diretamente Que vem de Viana do Castelo E gostava de realçar Por outra razão Eu estou cá como vice-presidente da Confederação Portuguesa Mas neste rancho que vem da Ronda Típica Também está uma dirigente nacional da Confederação Isto só para mostrar Que para além desta atividade Desta preocupação em nos envolvermos No trabalho associativo No conseguir arranjar elementos Para melhorar a própria força Do movimento associativo Para além disso Também ainda se dança Ainda se participa Ainda se colabora nisto tudo Parabéns a todos Parabéns ao rancho da casa E muito obrigado pelo convite que nos fizeram Muito obrigada E se off Conselho Internacional das Organizações de Festivais de Folclore e Artes Tradicional Fernando Monteiro Boa noite Em primeiro lugar Em nome do CIOF Portugal Quero agradecer o convite que nos foi formulado E dar-vos parabéns Porque para mim foi uma surpresa Ver esta mostra de artesanato E a maneira como nos receberam Agradeço só isto para não alongar mais Eu também pertenço Também sou conselheiro técnico da Federação Só que a minha região é Trás-os-Montes, Alto Douro e Douro Sul Quero agradecer de facto este convite E boa sorte para os grupos que vão atuar aqui hoje Não me vou alongar mais porque já está um bocadinho adiantado Muito obrigada Da Federação Portuguesa de Folclore Da Confederação Portuguesa das Coletividades de Portugal E também o Vice-Presidente do Rens Folclórico de Santiago de Lubom Sem dúvida alguma que é uma manifestação cultural da nossa região Que já está cimentada Que já as pessoas esperam por este momento Para ter este bocadinho desta mostra de artesanato Desta gastronomia E de todas as atividades em cima deste palco É fundamental perceber que o folclore e a etnografia Não é só cantar e dançar É um património imenso Um património material e imaterial imenso E é saudar e salutar todos os grupos que estão cá Que vêm desde o Norte ao Sul Para eles um bem anja E para o Rens Folclórico de Santiago de Lubom É dar os parabéns por esta teimosia, persistência Em continuar a manter vivas as suas tradições A continuar a manter viva esta mostra de artesanato E no fundo trabalhar para que a sua cultura A sua identidade de um povo Que não é deles, é nosso Que se mantenha viva ao longo destes lá Há-nos todos Gostava também de darem uma palavra de apreço A todos os artesãos aqui presentes E se vocês puderem colaborar A comprar uma peça Eles levam uma peça única para casa E também os artesãos agradecem Porque é dessa forma que muitos deles também conseguem Alguns são autodidatas Fazem por prazer Mas outros fazem porque também têm necessidade De dar mais um alento monetário Para as suas casas Se puderem colaborar Gastronomia, artesanato Festividades em palco E esta noite Este 38º Festival de Folclore Do Rens Folclórico Santiago do Lombão Um bem-alhe a todos E muito obrigado Muito obrigada E do município de Santa Maria da Feira Vereadora de Pelouro Do Urbanismo Planeamento, Transportes e Mobilidade Arquiteta Ana Osório Boa noite a todos Faço minhas as palavras Do Sr. Presidente da Junta A quem eu cumprimento E na sua pessoa Cumprimento também Os membros da Assembleia Da Junta de Freguesia Que aqui estão E antes de mais Parabéns também Para toda a organização Que a Junta Também Desenvolve Todo este trabalho Da organização Desta festa Cumprimentar A todas as associações E a Confederação E a Federação Que estão aqui Representadas hoje Um especial Cumprimento Ao Rancho Folclórico Santiago do Lombão Que organiza esta festa E a todos os ranchos Que estão aqui Hoje A apresentar O seu trabalho Um trabalho Que ao longo Destes 38 anos De festival E em particular Nesta festa Que se junta Também ao artesanato Mostra bem A solidez Desse trabalho E por isso Estão de parabéns A forma como Continuam a preservar Esta tradição A forma como Como eu vi E tive o prazer De ver Ao longo Do jantar Conseguem captar A nova geração E perpetuar Esta tradição Por isso Estão todos E o município E o município Muito obrigada Muito obrigada A todos Tenham uma noite E disponham Aproveitem a noite E deste festival De folclores E vamos dar início Com o Rancho Folclórico E Etnográfico De Odiássere Lagos Algarve Foi fundado Em 1984 Na vila De Odiássere Que tem como Padroeiro A Nossa Senhora Da Conceição Vila situada No Conselho De Lagos Distrito de Faro Odiássere Era uma região Que vivia Quase exclusivamente Da agricultura E da apanha Da amêndoa Do figo E da alfarruba A proximidade Com a costa Fazia com que As suas gentes Fizessem também Da faina do mar O seu ganha-pão O grupo É constituído Por acordeonistas Tocadores de ferrinhos Cantadeiras E dançarinas Trazem da sua Recolha musical Os corridinhos Bailos de roda Valsas E a mazurca Os elementos Trazem de Fazendeiros Domingueiros Noivas A lavadeira A mulher que fazia o pão O ajudante Do pescador O aguadeiro O carreiro E os trajes De trabalho No campo Sendo alguns Originais Antigos E outros Réplicas Utilizam Nas representações Os utensílios Alusivos A catatrage Salientam A realização Do festival De folclore E etnografia Que acontece No primeiro Fim de semana De agosto E a tradicional Descasca do milho O rei folclórico E etnográfico De Odiasse Tem atuado Por todo o país E passou Por Espanha França E Itália É sócio efetivo Da federação De folclore português E filiado No Inatel A tradição Ainda é o que era E o rei folclórico E etnográfico De Odiasse Tudo fará Para que os usos E costumes Das suas gentes Através do folclore E da etnografia Persistam E insistam Em viver Um forte aplauso Para eles Aplausos A exigir Descоном O rei folclore Dois A gente Nenhuma Moranya Recurou Amor Cebues Ai 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 Diz O O Ainda Apagada Ai Da outra O O Jardim Ai 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 Foi Di Esta noite تو Des cheiro Vamos ор Si Ou Rindum Música 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 Muito obrigada pelos vossos aplausos, porque são os vossos aplausos que fazem com que nós tenhamos sempre vontade de subir a um palco e que representamos a nossa região. Então uma boa noite, um bom resto de espetáculo para todos vocês e nós vamos sair cantando e dançando a tiânica. Muito obrigada, boa noite. Música 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 Um forte aplauso, reis, folclore, que é pelo gráfico de ódio e acho sido uma boa viagem depois da vossa atuação. Música Muito sucesso, foi de facto fantástico, parabéns para os pequeninos e é assim que se começa e é assim que se preservam as tradições com os mais novos. Mais um forte aplauso. Música E vamos continuar a festa, este folclore, esta festa de folclore com a prata da casa, vamos receber aqui no palco o reis folclore de Santiago de Lubão, foi fundado em 1960 em virtude de um leilão que se realizou para a festa dos reis no dia 6 de janeiro. Este proporcionou a organização dos primeiros ensaios e constituiu-se assim o reis folclore de Santiago de Lubão, sendo que em 1962 integrava já o programa das comemorações da subida de divisão do Feirense no estado Marcolino de Castro. Desde essa altura este tem-se empenhado na recolha de trajes, música, usos e costumes, entre outros, sendo que a 15 de novembro de 1983 foi constituída a associação através de escritura pública. Ao longo da sua existência tem elevado os seus usos e costumes por todo Portugal, incluindo ilhas dos Açores, Espanha, França, Suíça e Brasil. Começando por dançar como um único traje, o de Domingar, este evoluiu enquanto atualmente com todos os trajes da região de onde salientam o de Pinhoeiro. São sócio efetivo da Federação de Folclore Português, da Fundação Inatel, da Federação das Coatividades de Cultura e Recreio do Conselho de Santa Maria da Feira, com a Federação Portuguesa das Coatividades de Cultura, Recreio e Desporto desde 2002, reconhecido como pessoa coletiva de utilidade pública. Um forte aplauso para o Reis Folclore de Santiago de Lobão. Reis Folclore de Santiago de Lisboa 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 Oh Hilda, que te enliaste no mais alto a Cipreste. Oh Hilda, que te enliaste no mais alto a Cipreste. Eu também lhe iria, oh Hilda, tu não quisestes. Eu também lhe iria, oh Hilda, tu não quisestes. Vai, vai, meu amor, vai, vai. Vai, vai, meu amor, vai, vai. Eu amo-te só a ti, não amo a mais ninguém. Eu amo-te só a ti, não amo a mais ninguém. Na caixa do pinhorista onde eu tenho meu valor. Na caixa do pinhorista onde eu tenho meu valor. Eu tenho empinhado os olhos ao meu amor. Vai, vai, meu amor, vai, vai. Vai, vai, meu amor, vai, vai. Eu amo-te só a ti, não amo a mais ninguém. Eu amo-te só a ti, não amo a mais ninguém. Eu amo-te só a ti, não amo a mais ninguém. Eu amo-te só a ti, não amo a mais ninguém. Eu amo-te só a ti, não amo a mais ninguém. Eu amo-te só a ti. A todos os grupos que cá estão. Ao grupo do Algarve que já atuou e que já partiu. E a todos aqueles que ainda vão subir em cima do nosso tablado. Um bem haja também para vocês todos. Espero que as vossas atuações também corram bem. de nossa parte vamos ao senhor da pedra. Muito obrigado a todos e continuação de uma ótima noite, Folklor. Aplausos. 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 Bem-vindo, bem-vindo Eu fui ao senhor da pedra De penido em penido De penido em penido E o mar estava tão bravo Confesso que tive medo Confesso que tive medo Eu fui ao senhor da pedra De penido em penido Postes ao senhor da pedra Postes ao senhor da pedra Minha rica mariquinha Minha rica mariquinha Nem por isso me trouxeste Sou ramo de camarinha Minha rica marinha E o rabo de camarinha Postes ao senhor da pedra Minha rica mariquinha Minha rica marinha Amém. 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 Parabéns, não vos desejo boa viagem, mas desejo-vos um bom regresso ao trabalho. Tem sido, de facto, excelente o trabalho que vocês têm feito aqui com a Mostra de Artesanato e com este Festival de Folclore. Por isso, muitos parabéns, um bom regresso, bom trabalho, continuação. Amanhã cá estaremos novamente. Força aí. E vamos continuar. Vamos continuar com o grupo folclórico São Salvador de Macieira da Maia, Conselho de Vila do Conde. Foi fundado em 1989 com o objetivo de recolher e divulgar os trajes, danças e cantares da região. A etnografia apresentada é de cariz marcadamente maiato, como atesta o rigor dos seus trajes, nomeadamente os diferentes fatos de trabalho, os fatos domingueiros, os fatos de festa e os fatos das noivas maiatas. A maioria das suas danças e cantares têm características do touro litoral, mas, dada a localização geográfica em que se situa, sofrem grandes influências do folclore minhoto. Desde a fundação, a sua atividade tem sido constante, com deslocações do norte a sul do país e também para além fronteiras. Em cada ano, têm realizado o seu grande festival folclórico, alguns no âmbito internacional, promovendo um interessante e desejável intercâmbio de cultura entre as diversas regiões do país e estrangeiro. É membro efetivo da Federação de Folclore Português. Um forte aplauso para o grupo folclórico São Salvador de Macieira da Maia. Aplausos 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 O jardim para as flores, eu cheguei aqui agora, boa noite meus senhores. O jardim para as flores, eu cheguei aqui agora, boa noite meus senhores. O jardim para as flores, eu cheguei aqui agora, boa noite meus senhores. O jardim para as flores, eu cheguei aqui agora, boa noite meus senhores. O jardim para as flores, eu cheguei aqui agora, boa noite meus senhores. O jardim para as flores, eu cheguei aqui agora, boa noite meus senhores. O jardim para as flores, eu cheguei aqui. O jardim para as flores, eu cheguei aqui agora, boa noite meus senhores. O jardim para as flores, eu cheguei aqui agora, boa noite meus senhores. O jardim para as flores, eu cheguei aqui agora, boa noite meus senhores. O jardim para as flores, eu cheguei aqui agora, boa noite meus senhores. Como perder-te Tomadas que eu te queria Vou-te ver, pai, não te vejo O jeito que Deus me deu Que pra mim não te desejo O jeito que Deus me deu O jeito que Deus me deu Muito obrigado E o Grupo Folclórico de São Salvador da Maceira Vai se despedir Muito obrigado pelo convite que nos foi feito Para estarmos aqui presentes esta noite Para todos vós com o melhor de saída Obrigado Está na hora da partida Está na hora da partida Temos que nos retirar Temos que nos retirar Alguma coisa falhou Faz favor que se compare Vamos dar a despedida Vamos dar a despedida Com pena de vos deixar Com pena de vos deixar O cantador vai-se embora, eu só não posso cantar pois segue de fundo aos adornos de ouro. Nas idas a Romarias exabiam-se o melhor traje mostrando a sua condução social e as suas origens. A Romarias era um local tradicional para o convívio e o encontro social. Os estatutos menos ricos vestiam-se na fazenda de Chita. Na ida às Romarias levavam o farnel na condensa e também não faltava a viola para alegrar a tarde e dar o seu pezinho de dança. Nas idas à feira, uns levavam o gado, outros produziam para venderem. Outros iam à feira, pois era o único sítio onde para comprar aquilo que não produziam lá em casa. No dia a dia, o nosso povo dedicava-se principalmente à agricultura usando por isso os trajes mais baratos e mais resistentes usando principalmente o Coutinho, o Riscado e a Chita. Desta forma nos estiremos todos bons com o compromisso de continuar a divulgar os únicos e costumes dos nossos antepassados, passando assim para as gerações futuras. Uma haja para todos, muito obrigado e muito boa noite. E mais um forte aplauso para o Grupo Folcórico de São Salvador de Macieira de Maia. Uma boa viagem, muito sucesso para o vosso trabalho e vamos continuar este festival. Vamos receber o Rancho Folclórico de São Miguel de Milharado, Mafra. O Rancho Folclórico de São Miguel de Milharado foi fundado em 1976 depois dos seus elementos terem participado numa marcha de Santo António a favor dos bombeiros voluntários de Mafra. O nome de São Miguel adotado por este rancho é uma homenagem à igreja matriz desta freguesia e ao seu padroeiro que é São Miguel. É sócio fundador da Federação de Folclore Português, sócio efetivo da Associação de Lisboa para a Defesa da Cultura Tradicional Portuguesa e filiado no Inatel. Desde a sua fundação e no intuito de preservar as tradições populares, têm vindo a recuperar através de recolhas, usos e costumes, danças e cantares, os trajes e a maneira de ser dos seus antepassados. Das inúmeras representações que têm feito ao longo dos anos, destacam a passagem pelo Algarve, Madeira, Açores e a sua primeira internacionalização através de um intercâmbio com o grupo El Risco da localidade da Sierra de Fontes, em Espanha. No primeiro dia de agosto de 2015, mediante protocolo assumido com a Câmara Municipal de Mafra, inaugurou o seu núcleo museológico, onde estão recuperadas muitas alfaias agrícolas, todas elas originais e também uma grande recolha de peças variadas do dia a dia do povo saloio. O grupo é composto por cerca de 50 elementos e os seus trajes são domingueiros, de ir à festa, de ir à feira e de trabalho. A tocata é composta por acordeões, caninha, recorreco, ferrinhos e bombo. Um forte aplauso, Rancho Folclórico de São Miguel de Milharado. Muito boa noite, senhoras e senhores. Está convosco o Rancho Folclórico de São Miguel de Milharado, que vos saúda com alegria. A região saloio onde estamos inseridos é rica e usa os costumes e tradições. As vendedeiras com os seus produtos percorriam as ruas da capital vendendo tudo o que a terra dava para o sustento da família. Terra de trabalho, de suor, de sol a sol, de gente forte e pura, que bem-cente começavam a trabalhar. Homens, mulheres e rapazes novos, bem-cente iniciavam as suas tarefas, preparando os animais para as alfaias, saíam para os campos ao raiar do dia para o cultivo da terra. Roupa que não é cantada, não é lavada. Bem cedo, de trochas de serapelheira na cabeça, com a roupa recolhida a dispor, as lavadeiras deslocavam-se aos rios e ribeiros para a lavarem. A roupa branca era sujeita à barrela, onde era coberta de cinza e mergulhada em água a ferver, sendo depois colocada ao sol para corar. Ao domingo, o saluio assistia aos leilões que se realizavam no agro da igreja, depois da missa. Vindo os leilões, era comum o capataz da quinta do São João do Cevadeiro aparecer no agro da igreja para fazer a contrata do pessoal para as tarefas da quinta. A mulher saloia, para além de tratar das crianças, competia em todas as tarefas da casa. Desde a lida da casa, tratar dos animais e por vezes tratar da sua hortinha. Remendava calças e camisas, fazendo-as durar. Muitas das vezes, mesmo velhas, eram aproveitadas para trapos de cozinha e rodilhas, que tinham os mais variados fins. Em casa, a mulher todas as semanas amassava e, pois suas rezas, fazia-lhe dar a massa branca e fofa para alimentar a família. Cozer o pão ao sábado e ir à missa ao domingo era mais que um ritual. Depois de uma semana de trabalho, muitas vezes árduo, o salão encontrava maneira de se divertir. Era dia de balharico na Casa da Brincadeira. Recolhida no concelho vizinho de Torres Vedras, no lugar da Mugideira, vamos dançar balharico ao desafio. A minha mãe deixa-me ir ao baileiro e golfinheiro. A minha mãe deixa-me ir ao baileiro e golfinheiro. Chego lá e volto logo na carroça do leiteiro. Chego lá e volto logo na carroça do leiteiro. Se uma amiga tem a mina, outra amiga amiga tem. Tenho uma terra lá lá em semeada de cebada. Tenho uma terra lá lá em semeada de cebada. há morrinho novo que te quero pôr ao mar. Tenho uma casa lá lá em semeada, uma terra lá em semeada com sete trancas. Tenho uma casa lá em semeada com sete trancas. Tenho um burrinho lá dentro, que surra como tu cantas Tenho um burrinho lá dentro, que surra como tu cantas A folha da amendoeira está tertonha em nascer A folha da amendoeira está tertonha em nascer Ficaste de boca aberta, não sabeste responder Ficaste de boca aberta, não sabeste responder Muito obrigada E vamos então terminar a nossa atuação com o Bailarico de Saloio Música e moda muito popular e considerado também o hino da região saloia O nosso especial agradecimento ao Rancho do Lobão pela fantástica recepção que nos fez Lá estaremos no dia 23 à vossa espera para retribuir também a recepção no nosso festival E agradeço também a este público que se manteve até agora para nos poder aplaudir Um grande obrigado a todos, um bem-haja e vamos ficar então com o Bailarico de Saloio O Bailarico de Saloio não tem nada de saber, não tem nada de sentir É andar com pé no ar, é andar com pé no ar, entrou no chão a bater, entrou no chão a bater O Bailarico de Saloio não tem nada de ter, não tem nada de saber, não tem nada de sentir É andar com pé no ar, entrou no chão a bater, entrou no chão a bater Bailar, o bailarico é bailar, o bailarico é salvoio, não tem nada que saber, ninguém é andar com o pé no ar, outro no chão é bater. O bailarico é salvoio, não tem nada que saber, ninguém é andar com o pé no ar, outro no chão é bater. Foste dizer ao meu pai, foste dizer ao meu pai, que comigo namoravas, que comigo namoravas, pois eu nem sequer sabia, pois eu nem sequer sabia, que todo a mim já gostavas, que todo a mim já gostava. O bailarico é salvoio, não tem nada que saber, ninguém é andar com o pé no ar, outro no chão é bater. O bailarico é salvoio, não tem nada que saber, ninguém é andar com o pé no ar, outro no chão é bater. Gosto de ti porque gosto, gosto de ti porque gosto, gosto de ti porque sim, gosto de ti porque sim, gosto de ti porque sim. Gosto de ti mas eu gosto, gosto de ti mas eu gosto, e tu não gostas de mim, tu não gostas de mim. O bailarico é salvoio, não tem nada que saber, ninguém é andar com o pé no ar, outro no chão é bater. O bailarico é salvoio, não tem nada que saber, ninguém é andar com o pé no ar, outro no chão é bater. O bailarico é salvoio, o bailarico é salvoio, não tem nada que saber. Um forte aplauso para o rei de folclore de São Miguel de Milharado. Boa viagem até Máfora, muito sucesso. Sejam sobretudo felizes a dançar e a cantar. E vamos continuar, estamos na reta final, vamos receber a ronda típica da minha bela Viana do Castelo. Fundada em 1960 pelo etnógrafo José Figueiras, apresentou-se em público pela primeira vez num serão de arte poética, luso-galaica, na sua freguesia. Tive-se a seu cargo como simples tocata um fundo musical de recitais de autores minhotos, de puro saber local, composta por quatro elementos. A evolução foi rápida e logo a direção resolveu acompanhar o trabalho de divulgação regionalista que a ronda vinha tomando de entusiasmo por todo o país. Cerca de dois anos depois recebeu o primeiro convite francês para festejar a data comemorativa da tomada da Bastilha, que haveria de ser começo de ação a nível internacional, passando por França, Espanha, Suíça, Bélgica, Alemanha, Áustria, Mónaco, Turquia, Itália e festivais nacionais e internacionais numa sessão de êxitos que continuam a conservar. Toda a riquíssima variedade do edumento do Alto Binho é apresentada por este agrupamento regional, cujas danças têm o sabor castiço dos bailados de Viana e os seus cantares recordam-nos o ambiente festivo dos serões, das malhadas, das sachas e das vindimas que amenizam o peso das tarefas por terras limianas. Fiquem com a ronda típica de Miadela, Viana do Castelo. Fiquem com a ronda típica de Miadela, Viana do Castelo. Fiquem com a ronda típica de Miadela, Viana do Castelo. Fiquem com a ronda típica de Miadela, Viana do Castelo. Fiquem com a ronda típica de Miadela, Viana do Castelo. Música 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 Senhoras e senhores, a todos muito boa noite. Como já ouviram dizer, é a ronda típica da Miadela, que vem por fim fazermos companhia nesta noite fantástica de verão, em que não mais sentimos que a necessidade de estar juntos, de comunicar, de nos divertirmos. Já é tempo, ainda bem. A ronda vai fazer uma atuação que vai ser do Bolsonaro. Música 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 Debaixo da oliveira, oh ai por ninguém. Música 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 Música